Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six E é o seguinte, tô aqui no começo pra dar um avisinho rapidão Tô tentando postar vídeo todo dia Quando eu não conseguir eu vou tentar postar dia sim, dia não Mas a meta é postar todo dia Vocês aí que não estão recebendo as notificações Tenta passar aqui todos os dias às 18 horas no canal Ou melhor ainda, me segue no Instagram Que todo dia eu tô avisando nos stories lá, ok? Então segue lá Inclusive hoje às 20 horas eu vou postar uma fotinha desse mouse aqui Que eu tô fazendo um sorteio, tá beleza? O mouse da Rupson Ele é da Rupson, não é esse Nexus, tá? Esse Nexus é esse aqui Eu já avisei no vídeo que é o meu antigo mouse Então ele está em ótimo estado Eu vou sortear pra vocês aí que me seguem no Instagram, ok? Então segue lá Na descrição da foto vai ter todas as instruções pra você participar desse sorteio aqui, beleza? Você tem que se botar pra poder ganhar esse mousezinho aqui Que depois a gente vai conferir Se não tiver feito tudo que tá escrito lá Eu vou sortear de novo e outra pessoa vai ganhar, ok? Então tamo junto Um beijão, fica com o vídeo, tá bem legal Não esquece de deixar seu like aí, é muito importante E se inscrever se você for novo aqui no canal, ok? Bora pro vídeo Mano, só um detalhe importante que eu esqueci de avisar Esse vídeo aqui foi gravado com os inscritos, tá? A galera que me segue lá no Instagram Eu publiquei no Stories Depois publiquei uma foto E eu chamei a galera que comentou na foto lá Então se você quiser participar de um próximo vídeo aí Tanto no PC como no PS4 Que futuramente eu vou ter um PS4, tá bom? Então segue aí no Instagram E eu vou chamar por lá Quando eu for jogar aqui e gravar com vocês, ok? Beijão nessas bundas Fica com o vídeo, tá bem legal Matou, matou, matou Puxa a doze Vai Você viu? Que mentira, o Igor deu um maior tirão, maluco, velho Caralho, foi certeiro, mano Essa dozinha não é mais a mesma não Fura Vai, mano, vai, mano Bota o fé em você Corre, eu vou morrer Boa, mano, calma que jogou, hein? Vem, 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 faca Ah, mano, os caras vão se criar errado, gente Não queria falar nada, matei ninguém, velho Eu quero só matar alguém Essa é a meta É a meta da meta Fudeu, eu tô dentro, meu irmão Ajuda o índio, velho Meu Deus do céu Igual aí na guitarra, pelo amor de Deus Ah, nossa Não Só vem plantar, vem plantar, vem plantar Vai plantar aqui, ó Para a guitarra, para a guitarra Fudeu, mano, eu vou pinar muito com esse negócio aqui Fudeu, mano, eu vou pinar muito com esse negócio aqui Fudeu, tá preocupante Tomando varado Guitarra, guitarra, dois guitarra Tá bom, louco, localizado Dois guitarra Ai, tomei uma puta Eu tomei uma brilhada na cara Vamos lá, Marilene Ah, não Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não, não vai dar, não vai dar, não Mano, essa SMG, mano, é impossível Quer ativar um lá e eu puxar e plantar? Não tem... Calma, não tem ninguém Tem o que deitar ali, tem o que deitar ali Vai, Igor Porra, cara, o cara não encontrei, mano O que que aconteceu, mano? Não sei Oh, tá certo Cadê Igor? Meu Deus Caramba, eu fui lá, Igor Mano, eu fui em cima da granada certinho, velho Você vê que o check do Rainbow Six é muito amigável Boa Ah, não acredito Aonde? Acho que vai sair do seu lado, mano Mano, eu aceitei a cara dele A mão sem cabeça Mano, como é que esse cara é bom, velho Esse cara não é bom não, velho Bota ele aqui, ó Igor, vamos fazer um jogo Vamos fazer um jogo Nossa Igor, vamos fazer um jogo Que jogo Não dá, não dá, não dá Tu quer bugar o mapa? Não Como é que buga? Vem cá, vem cá, vem cá Rápido, rápido Tem que vir aqui no canto Tá, agora olha pra mim Tu mira aqui em cima e dá dois tiros, tá? Restam cinco segundos Tu vai atirar em cima, safado Não, agora mama, vai Ah, vai se fuder, pô Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Resta um inimigo Cara, que pinado, mano Igor, vai de cá Eu vou com você E aí, garoto Olha o outro aí, mano E aí, cara Beleza Olha o cara que é ousadinho, mano Come ele Vai, come Cura Caralho, não Tá plantando, tá plantando Esquerda Puxa a pistola, desgraça Puta que pariu Vamos trolar o cara O próximo cara que cai com a gente Vamos pegar a recruta E depois trocar pro operador Vem, vem, vem Nos dois segundos a gente troca É isso aí Vou pegar o multi Vou pegar o multi Agora, agora, agora Aí ele vai detectar alguém, mano Ele matou alguém Ah, vocês mataram ele, mano Puxa, eles são justos Ah, entendi Coitado, mano Eita porra Quem? Clash, vai Clash Nossa, mano Fudeu, fudeu muito Caralho, tá Acho que, mano A minha tática de esperar todo mundo passar Quase deu certo O problema foi que Eu me emocionei E os caras espalharam Caiu, mano Mano Essa 12 não funciona mais não, véi Pegue esquerda Pegue esquerda Pegue esquerda É isso Caralho 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 Uhul Caralho 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 O que é que é que é o G1? Não! Não! T4 posicionado! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Eu comecei com a Enzygzaia e o cara feio em choque! Hahahaha Eu comecei com a Enzygzaia e o cara feio em choque! Aaaaah Pega! Caralho! Inimigos eliminados. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Peguei o ninho. Fica aqui, fica aqui rapidinho, Luka Aqui Bota o Tatianca aí Tô indo pra frente ou não? Aí tá bom, aí tá bom Calma aí, calma aí, calma aí, fica quieto aí Vira de lado, vira de lado Aí, 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 perfeito, peraí, peraí Espera aí, peraí, fica quieto, porra Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Caralho Esse jogo é muito bugado, mano É, muito suado, não é isso Eu ia botar mais pra trás Tchau, tchau E aí E aí